Ok, a gente vai agora falar sobre o seu uso do público. Eu já falei sobre isso nos outros capítulos, mas é muito importante a gente ter um capítulo só sobre isso para que fique muito claro para você por que você usa esse público e por que você não usa esse público. Quando pedir coisas, quando não pedir coisas e o que você pode pedir e o que você não pode pedir. Lógico que eu vou dar a minha opinião aqui. E se você quiser ir totalmente contra isso, assuma os riscos e vai para cima. Segue o teu instinto. Se o teu instinto é bom, segue ele que não tem problema. Bom, bora para o primeiro capítulo dessa nova parte.